No final da novela-tabesia, Kiara vai perdoar guerra após descobrir mentira? Finalmente o segredo do empresário virá à tona e a Patricinha, vivida por Jade Picou, vai ficar chocada com o que irá descobrir sobre sua própria vida, sobre sua origem. O último capítulo da novela-tabesia irá ao ar no dia 5 de maio. E finalmente, Kiara vai descobrir a verdade sobre seu pai e mãe biológicos. Ari vai contar à Patricinha que ela é filha de Débora e mais tarde ela vai perceber que foi enganada por guerra, pois Moretti é que é o seu pai biológico. Quem também vai ficar chocado com tudo isso é o personagem de Humberto Martins, pois ele passou a vida toda fazendo de tudo para que a garota não descobrisse a verdade sobre quem são seus pais biológicos. Ali fará um acordo com seu ex-sogro, afirmando que se o empresário retirar a queixa contra ele na justiça, ele não vai contar para Kiara o que descobriu. Guerra vai concordar imediatamente, acionará o seu advogado, mas, no entanto, será tarde demais. Ari será preso. O ricaço não terá mais como fazer o pedido para retirar a queixa e Ari, furioso, vai decidir se vingar dele, revelando a Kiara que ela é filha de Débora. A personagem, já edificou, irá até a empresa confrontar o pai, que mais uma vez vai tentar desviar o assunto. Se Dália, cansada de toda essa farsa e vendo que a garota está arrasada, sofrendo demais, vai decidir abrir o jogo. A executiva vai contar com a ajuda de Thalita para criar um avatar de Débora, promovendo assim um encontro entre mãe e filha no metaverso. Uma cena que vai chamar a atenção do público no último capítulo de Travessia, uma forma virtual inovadora que só, até então, tinha sido vista em um filme. Kiara vai usar um óculos de realidade virtual para ficar diante de sua mãe biológica. Quando Débora confirmar que a Patricinha é sua filha, ela então vai deduzir que Moretti é seu pai, uma vez que a loira foi amante do Crápula e engravidou dele. No final do encontro, Kiara vai arrancar os óculos e aos prantos vai correr para abraçar a guerra, deixando claro que o perdoa por tê-la enganado a vida toda. O empresário então vai suplicar, prometa que aquele canalha do Moretti nunca vai saber. A jovem vai responder que o segredo será mantido, demonstrando ter perdoado seu pai adotivo. Tchau! 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 Tchau!